Fala galera, aqui quem fala o Vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E finalmente então a quinta temporada foi lançada, os servidores já estão online E nesse vídeo então eu vou mostrar pra vocês todos os itens aqui do novo passe de batalha Lembrando que se você quiser comprar o passe me apoiando Eu ia ficar muito grato mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes Na opção de apoio a um criador da loja Mas você pode apoiar quem você quiser, ok? Enfim, olhem só, eu vou aqui no passe de batalha Já deu pra ver que o lobby mudou, tá? Mas enfim, eu vou entrar em muitos detalhes sobre isso Eu vou primeiro então ver aqui o passe de batalha Olhem só, vou comprar aqui o passe junto com vocês Obter passe de batalha E aqui tem a opção pra você entrar no clube, né? Que é a grande novidade também Que você pode comprar apoiando algum criador Que é R$38,00 por mês Que você consegue o pacote, o passe de batalha e mil V-Bucks por mês Eu no caso vou comprar o meu passe de batalha comum Por R$950,00 V-Bucks Já vou comprar aqui o passe Confirmar o 950, confirmando aqui a compra E vamos ver então os itens do passe de batalha Tem uma musiquinha e deu um erro Ocorreu um erro em comunicação Eu vi que tava demorando muito Vamos ver se agora vai Confirmar a compra Tá, agora foi, beleza Tinha dado um erro antes, mas agora deu certo Comprei o passe e já consegui a skin do Mandaloriano, né? Que é o Mandalorian Série Star Wars Obviamente, né? Aí da parceria do Star Wars E consegui também tarefas Beskar Que é provavelmente, né? Eu não sei se é assim que se fala Beskar, Beskar, enfim Que provavelmente você libera alguma coisa dele Então tá aqui a skin do Mandalorian Que já tinha sido vazada Que eu tinha mostrado no canal para vocês Skin da horinha Muita gente tá falando que ia ser a skin secreta Mas é a skin da primeira categoria E só tem uma skin na primeira categoria Tá ligado? Vamos ver então aqui No passe, na categoria número 2 Tem uma música Ascensão do Devorador Que é a música do evento, né? Aí do Galactus Da horinha Aqui tem o ícone de estandarte Do Mandalorian Aqui V-Bucks Normal Aqui tem o spray A jornada Que aqui tem o Baby Yoda Atrás dele Muito da hora Aqui tem a tela de carregamento Pistoleiro Maneiro Aqui tem o emoticon Do Baby Yoda A criança Aqui na categoria 8 Tem o Razor Crash Que é a Zadelta Que é a nave dele, tá ligado? Da hora É uma Zadelta, mano Cê é louco Aqui tem envelopamento Fusão antigravidade Beleza? Aqui tem a tela de carregamento Estirpador Olha só Essa aqui é outra skin já, hein? Aqui na décima primeira categoria Tem a mochila antigravidade Dynamo Ah, mochilinha legal Mochilinha legal Tem uns efeitinhos ali Aqui tem mais V-Bucks Emoticon Entendido Beleza Aqui tem o rastro de fumaça Voo Hiper Galáctico Da hora Eu gosto desses rastros assim Que são mais Tipo Lisos assim, tá ligado? Não sei se vocês me entendem Mas enfim Eu gostei desse rastro aqui Achei bacana Aqui tem então A skin da Rezzy Acho que é assim que se fala Então já temos a segunda skin Na categoria 15 A primeira skin Na primeira categoria Vamos ver o resto Aqui Seguindo Tem uma dança Dança do Toca Fitas Ah, maneiro hein Essa aqui é legal Fica com o som ali no ombro e tudo mais Gostei Aqui tem o spray Evasão A picareta Martelo de guerra Ó Essa picareta Mais ou menos Eu prefiro a mochila E o rastro aí do conjunto A skin também é legalzinha Mas a picareta Não curti tanto assim Aqui tem V-Bucks Vamos ver a Zadelta Lâmina Celeste Da caçada A Zadelta é mais legal Aqui tem um ícone de estandarte Aqui tem o estilo Pra skin Então Pilota Nébula Que é o que o traje é azul O traje normal dela é rosa Esse aqui é azul Ok Seguindo aqui Tem o envelopamento Panelinha da panqueca Aqui tem o spray Sem testemunhas Ah, legal Aqui tem o emoticon Empilhado A panqueca Pelo jeito é mercenária Aqui tem a Ferramenta de coleta A picareta Juicy Que é a picareta da panqueca Legalzinha Combina bastante Aqui tem V-Bucks Rastro de fumaça Mergulho do mel de bordo Ok Aqui então tem a skin Do panqueco Então tá aí Outra skin de comida Sendo lançada no Fortnite Skin de panqueca Bem diferenciada Com certeza Aqui tem a Zadelta Panqueca voadora Legalzinha também Né? Bem simples Ícone de estandarte Aqui tem o gesto Gatilho Gourmet Que é um gesto embutido Né? Aí da skin Tá, ele vai colocar Ou não vai? Ah, ele vai Ah, eu gostei Tá, esse gesto aqui Embutido é bem legal Da skin Aqui tem a mochila Recompensa matinal Que é da panqueca Mercenária Obviamente Tela de carregamento A panqueca mais rápida Do oeste Da hora Aqui tem 100 V-Bucks Aqui tem o estilo de skin A panqueca sem nome Ah, que chapéuzinho Com bigodão Esse estilo aqui É mais Aquele estilo Velho Oeste Né? Aqui tem a ferramenta De coleta Presas da Fera Ok? Aqui tem o spray União Ah, esse aqui São os três animais Né? Que é da skin Que é o tubarão Arpia E esse aqui Acho que Não sei Não consegui identificar Muito bem Mas enfim Da hora Esse spray Aqui tem o coração selvagem Envelopamento Mais V-Bucks Aqui então Na categoria 41 Tem a skin da Maeve Que foi citada Naquela transmissão Do Jonesy Olhem só que skin Selvageria total Né, mano? Da hora essa skin Na moral Que skin massa Bem diferenciada Aqui tem a mochila Dela Bem da hora também Esse escudinho Aqui tem o ícone De estandarte Azadelta Forma da água Nossa, que azadelta top Nossa, essa azadelta É muito louca Curti, curti bastante Aqui tem a picareta Garra da arpia Da hora também Aqui tem o estilo Cabelo reativo Ah, parece cabelo de medusa Né? E tudo mais Muito louco V-Bucks Aqui tem outro estilo Implacável Aqui eu não consegui ver O que mudou muito Mas Mudou alguma coisa Do Do traje normal? Vamos ver Aqui é o estilo dela E aqui Ah não Muda assim Muda assim Um pouco o traje Ela tá mais Bem mais reforçada Com as roupas E tudo mais Da hora Aqui tem a lança Dente de tubarão Estilo Estilo Como assim estilo? Aqui é estilo também Ué Ah, para Ah, tá É o estilo Nossa, agora que eu me liguei Essa picareta Tem esse estilo aqui Bem diferente E tem outro estilo de lança Olha que loucura Muito massa Aqui tem a tela de carregamento Dela Da hora O estilo da Maeve Calda reativa Aqui do tubarão Vamos ver se tem outra calda Se vai mudar Acho que não, né? Mas mano Isso aqui já é muito louco Aqui tem mais V-Bucks Outro estilo dela Quebra escudo Da hora Muda um pouco também Aí do traje dela Rastro de fumaça Queda espiritual Tela de carregamento Aqui tem uma Azadelta Desejo Carmezim Da hora Azadelta Ícone de estandarte Mais V-Bucks Aqui tem um spray Aqui então na categoria 60 Tem a skin do Condor Essa aqui também foi citada, né? Aí naquela transmissão do Jonesy Pacto espiritual Mochila, ok? Aqui tem o emoticon Assassino desconhecido Ferramenta de coleta, né? Picareta Juramento e sofrimento Aqui tem o envelopamento Sobre Vingativa Mais V-Bucks Aqui tem um gesto Desejo de Vingança Nossa Ah, nossa, mano Esse gesto embutido Muda o estilo Nossa, que louco esse gesto Curti Curti demais Aqui tem a música Remix Poder de Astro Que é do gesto, né? Que tem no game Legal Aqui tem a spray Chibi Chibi Acho que é assim que se fala Aqui tem a Azadelta Hyperboard Essa skin tem esse estilo Tipo Parece aquele estilo do Borderlands Tá ligado? Mais animado Cartunesco Não sei dizer Interessante Aqui tem o Mazadelta O emoticon Ah, não Aqui tem o raço de fumaça Alvo adquirido E aqui então tem a skin Da Alexa Olha só Ela tem esse estilo Bem diferente Bem louco, né? Nossa, a skin Bem diferenciada Aqui do passe de batalha Interessante Quem gosta desse estilo Com certeza vai gostar Dessa skin aqui Seguindo aqui Tem o envelopamento Laboratórios Y Aqui tem a ferramenta De coleta dela Garras da nulidade Acho que é assim que se fala Tela de carregamento Aqui tem a mochila dela Interessante V-Bucks Aqui tem o gesto Protocolo da caçadora Gesto embutido Ah, muda o estilo também Fica com esse estilo aqui Que apareceu no trailer, né? Da hora Eu curto muito o gesto embutido Assim que muda o estilo É muito louco Aqui tem tela de carregamento Aqui tem a mochila Escudo do gladiador V-Bucks Aqui então na categoria 83 Tem a skin do Menace Que é o gladiador O estilo dele padrão, tá ligado? Muito louco também Bem grandão a skin Aqui tem o ícone de estandarte O estilo Com máscara Já fica bem louco Aqui tem o emoticon A picareta Manguais do Vitorioso Da hora essa picareta Gostei também Aqui tem o estilo Desafiante Olhem só, bem louco também O envelopamento Nossa, que envelopamento lindo Nossa, esse envelopamento é insano, hein? Aqui tem o estilo Capacete leve Nossa, algumas skins Tem muitos estilos, né? Aqui tem o spray Ameaçador Aqui tem o estilo Capacete leve Pluma Que tem esse efeito aqui Muito louco No capacete Aqui tem mais V-Bucks Na categoria 94 Tem o estilo invencível Que já muda completamente o traje Aqui na 95 Tem o gesto Preparação do guerreiro Que ele pega areia, né? Do chão Que apareceu no trailer também Aqui tem o estilo Capacete pesado Aí já fica Todo completão Praticamente Aqui tem o ícone de estandarte Tem o emoticon Do Mandalorian, né? Na categoria 99 Mais V-Bucks E na categoria C Então tem o mascote Do Mandalorian Que é o Baby Oda, mano Que ele fica flutuando Aqui pelo jeito, né? Nossa, que da hora E também tem O estilo do Mandaloriano Que é a roupa dele Mais diferenciada Então tá aí, mano Vamos ver qual que é a skin secreta Não tem skin secreta Por enquanto revelada Ó, ah Isso aqui tá Não tá revelado, hein? Então A skin secreta dessa temporada Não foi revelada agora No início da temporada Com certeza Ela vai ser revelada Mais pra frente Mesmo assim Mesmo assim Tem um detalhe interessante, né? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem nos comentários O que você achou Dos itens desse passe de batalha E lembrando mais uma vez Se você quiser comprar o passe Me apoiando Ou comprar a mensalidade Me apoiando Com certeza Eu ia ficar muito grato Com a sua ajuda, tá? Então é isso, mano Se vemos no próximo vídeo Aquele abraço Aproveite essa nova temporada Então é isso, mano Valeu Falou E eu fui